Alô Portal do Arrocha Meu parceiro Juninho França Tamo junto e misturado Isso é coleguinha, pai Eu tô colado Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Tá dando o que falar Tá chamando atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Tá dando o que falar Tá chamando atenção Oh de lépte, lépte, lépte Oh de lépte, lépte, é assim que a gente resta Na pala acontece Lépte, lépte, lépte Oh de lépte, lépte, lépte É assim que a gente quer que na cama acontece Na sala, no quarto, cozinha o banheiro Ela sobe, ela desce, ôchilepe xilepe Na sala, no quarto, cozinha o banheiro, lé Ela sobe, ela desce, ôchilepe xilepe 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 É assim que a gente pede que na cama acontece Chilepe, 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 chilepe É assim que a gente pede que na cama aconteça Chilepe, 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 ô chilepe, vá, vá, vá É assim que a gente quer que na cama aconteça Chilepe, 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 ô chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Isso é coleguinha, pai Eu não sabia que nosso amor tava incomodando tanto assim os vizinhos Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Nosso amor tá incomodando os vizinhos Comentaram sobre o nosso barulhinho Sem vergonha, sem juízo e sem noção Tá dando o que falar, tá chamando a atenção Oh, chilepe, chilepe, chilepe Oh, chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente quer que na cama aconteça Chilepe, chilepe, chilepe Chilepe, chilepe, chilepe É assim que a gente pede que na cama aconteça Na sala no quarto, cozinha o banheiro leve Ela sobe, ela desce Oh, chilepe, chilepe Na sala no quarto, cozinha o banheiro leve Ela sobe, ela desce Oh, chilepe, chilepe, chilepe Oh, chilepe, 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 chilepe Eu tô colado É assim que a gente pede que na cama aconteça X-Leb, X-Leb, X-Leb É assim que a gente quer Que na cama acontece X-Leb, X-Leb, X-Leb X-Leb, X-Leb,, Pá, Pá É assim que a gente quer Que na cama acontece X-Leb, 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 X-Leb É assim que a gente vê Que na cama acontece Depois do universities A onda agora é X-Leb, X-Leb Alegria